Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Bem na hora dessa quinta-feira chegando. Bom dia, Carol. Tudo bem? Legal? Tirou uma foto bacana aí? Tirou? Que bom. Carol tá aqui assistindo o programa ao vivo. Que coisa boa. Hoje é dia 22 de fevereiro. Que dia gostoso, né? Tá preparadinho aí? Porque o seu dia vai ficar ainda mais gostoso. Sabe por quê? A Viviane e o Paulo Oliveira visitaram uma padaria artesanal. Olha só. No local, funciona um curso de panificação para quem sonha em montar o próprio negócio. E assim, aumentar a renda familiar. O projeto é uma parceria do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo com o Fundo Social de Solidariedade daqui de Arassatuba. O Paulo Regional irá qualificar a população carente da cidade. Você deve estar em casa ficando aí com água na boca, não tá não? Quer saber o que o Paulo? Encheu a pança aí no dia da gravação. Comeu até. Engraçado. Ninguém trouxe nem um pedacinho. A Carol tá aqui, não recebeu um pedacinho. Ninguém, ninguém. Renata, ninguém. Ah, Viviane, tem a dó, né? Quando é assim, traz um pãozinho pra gente comer aqui. Tem o café do Dudu, que é um café fantástico que ele faz aqui com um pãozinho desse. Não é mesmo? Seria muito bom. Seria muito bom. Ô, Califa, eu não falei de São Paulo, hein? Não queria falar, mas São Paulo perdeu 2x1. Que coisa. Esse São Paulo deu também. Sei não, hein? Acho que o nosso amigo Dorival, numa dessa, tá com o emprego aí comprometido. Tá com o emprego comprometido. Mas vem cá, a senhora que tá aí assistindo o nosso programa, para, para de ficar olhando toda hora a panela. Tá tudo bem aí com o feijão? Fê, tá tudo certinho com o feijão. Fica despreocupado. Não fica toda hora olhando na panela. Tá certo, tá certo. Fique tranquilo. Preste atenção nessa história. A senhora vê que coisa boa. O Renato, eu não sei onde você buscou essa, mas essa é boa demais. Um gesto de gentileza de um canadense que tem o hábito de pagar um café para outras pessoas, acabou salvando uma vida. É. A história real aconteceu no Canadá. Todos os dias, o Glyn Oliver. Tá aí a foto dele. Olha, rapaz, você pode perceber que tem um semblante muito bom, de um camarada sensacional. Tem como missão sempre fazer o dia de outra pessoa feliz. Ele quer fazer. E há anos, ele decidiu que toda vez que comprasse o seu café, ele pagaria um café e um bolinho para a pessoa atrás dele na fila. Ele ia, comprava para ele e pagava para duas pessoas que estavam atrás na fila. E ele faz isso cerca de duas vezes por semana. Só pede que o caixa diga à pessoa premiada que ela tenha um bom dia. Falou, ó, foi pago o café do senhor e a pessoa diz que o senhor tem aí uma... Para dizer para o senhor o seguinte, o senhor tem um bom dia. E dia desses, um anônimo enviou uma carta para o jornal local contando que alguém havia pago o seu café e lhe desejado um bom dia por meio do caixa da cafeteria. Mas não era só isso, não. O autor da carta explicou que naquele momento a sua vida estava tão ruim que ele não queria mais viver. Porém, aquela simples gentileza o havia feito mudar de ideia. Na carta enviada ao jornal, o anônimo dizia, eu me perguntei por que alguém compraria café para um estranho sem motivo algum? Por que eu? Por que hoje? Se eu fosse religioso, tomaria isso como um sinal. Esse ato aleatório de bondade foi dirigido a mim naquele dia com um propósito. E a carta terminava com um agradecimento assim, ó. Cara gentil da caminhonete, obrigado do fundo do meu coração, saiba que o seu gesto de bondade salvou uma vida. E essa notícia chegou na casa do Glim, o autor da gentileza. Ele conta que ele estava sentado no sofá ao lado da esposa e percebeu que ela estava chorando depois de ler alguma coisa. E ela se aproximou de mim e disse, leia isso. No fim, eu também estava chorando. Ele disse que costuma fazer esse tipo de gentileza porque é feliz. Se casou com o amor da sua vida, teve quatro filhos maravilhosos e por isso decidiu tornar a vida das outras pessoas um pouco melhor. Que história bonita essa. Parabéns, Renata. Buscar uma história tão boa para a gente contar aqui. Gostamos de contar esse tipo de história. Sempre é legal. Um projeto de padaria artesanal em Aracatuba tem ajudado a população que precisa de uma fonte de renda. Os alunos aprendem receitas e os que têm interesse podem confeccionar os produtos em casa e aí você pode vender. Olha só que oportunidade, hein? Para equilibrar as contas. Vamos lá no telão, vamos ver a matéria juntos. Das aulas teóricas, as práticas, muita concentração. O 29º Polo Regional da Padaria Artesanal em Aracatuba foi inaugurado neste ano e já formou uma turma de 10 alunos. Agora é a vez deste grupo aprender a confeccionar pães e doces que podem ser transformados em fonte de renda. Kátia já faz algumas receitas em casa, mas vê no curso uma oportunidade de se aperfeiçoar. No momento eu já faço pães caseiros e rosca doces para vender, eu somei. E o meu objetivo no curso é criar técnicas melhores para trabalhar, ter mais dinâmica e aprender novas receitas. Na primeira aula a gente está tendo uma noção do que é a planificação, né? De agora para frente, nos outros dias de curso, aprender novas receitas, aprender as técnicas com o professor. Já a Patrícia tem a esperança de aprender um novo ofício para sair da lista dos desempregados. Meu objetivo é aprender, lógico, mesmo que eu não faça em casa o que eu aprendi aqui, mas trabalhar como auxiliar de padaria. E não existe preconceito quando o assunto é trabalho na cozinha. Edson se aposentou do serviço de segurança e agora quer se arriscar na culinária. Trabalhei muitos anos como segurança. De 93 a 2004 praticamente foi como segurança. E eu entendo da seguinte forma, se você parar, estacionar naquilo que você acha que sabe, você vai ficar para trás. Hoje em dia você tem que estar fazendo curso, você tem que estar estudando, você tem que estar aprendendo, mesmo que não seja aquilo da sua área, né? Para que? Para que você tenha outros conhecimentos. No caso de um desemprego maior, a oportunidade de você conquistar um emprego com o curso é maior do que aquele que não está preparado para isso. O projeto é uma parceria entre os Fundos Sociais de Solidariedade do Estado de São Paulo e de Aracatuba. O curso é de graça e para participar basta ser maior de 16 anos de idade. A ideia é melhorar a renda das famílias oferecendo possibilidades de vendas através da capacitação. Por estarmos passando uma fase difícil, né, no nosso país, com certeza isso vem de encontro para que as pessoas se capacitem e que elas saiam na frente, né, de outras pessoas para que possam conseguir uma melhoria de vida. Aqui os alunos colocam a mão na massa e as receitas têm três quesitos importantes. São fáceis de fazer, têm baixo custo e grande aceitação do público. Hoje o prato foi bolinho de fubá com goiabada. Depois de pronto, é hora de degustar e avaliar o produto. Se depender da força de vontade desta turminha, não vão faltar boas oportunidades para ganhar dinheiro e melhorar o orçamento de casa. O fato de a gente disponibilizar, assim, esse tempo que as pessoas vêm aqui, então elas precisam ser mais bem aproveitadas, elas têm que ter uma boa qualidade e para isso nós fomos buscar, conhecer e melhorar as receitas para que facilite a vida das pessoas. Eu tenho exemplos na minha vida, que eu já venho há algum tempo trabalhando esse projeto em algumas outras cidades, mais especificamente em Nova Lusitânia. E de lá, então, nas cidades das regiões, eu tenho trabalhado esse projeto e tenho muito bom resultado. Eu tenho pessoas, senhoras, que trabalham na feira, pessoas que continuam a melhorar a qualidade dos seus produtos dentro das suas residências. Legal, Ademir, parabéns, viu, que é o monitor aí dessa turminha, Ademir Bonfim. Que beleza. Agora, você vê, a Kátia, a Patrícia e o Edson, eles têm razão. Eles estão ali aprendendo tudo. Por quê? Porque, de repente, você nunca sabe quando você precisa, né? De repente, você já tem uma profissão, mas sempre é bom saber um pouquinho mais. É sempre importante. E esse projeto da padaria artesanal é fantástico. Você aprende mesmo, você aprende mesmo. Só tem um detalhe. Se botar um comilão lá, ele vai aprender, ele vai fazer, mas também vai comer, hein? Eu tenho uma amiga que é dona de padaria e ele fala para mim que ele come nove pães por dia. Ele me disse isso. Rapaz, eu não duvido não, viu? Não duvido não, porque você já pensou? Você está ali e recebe aquele pãozinho quentinho na hora com a manteiga. Ah, meu pai do céu. Ah, quem é que resiste um negócio desse? Não é fácil. Então, se você aprender essa profissão, tenha cuidado com a gula, hein? Vai devagar. Tenha cuidado com a gula. Bom, todos os dias, quando a gente vai viajar, eu estou falando em comer, já vou emendar uma matéria com a outra aqui para falar de comida. A gente é acostumado a comer dentro do carro, né? Você fala, ó, peraí, pega uma bolachinha para mim. Um biscoitinho, um biscoitinho. Aí você toma um refrigerante, como um chocolatinho. A gente faz aquele verdadeiro banquete para ir passando o tempo, né? A viagem não chega, é longa. E a gente vai comendo, vai comendo, na viagem, conversando e comendo. Mas onde você joga esse lixo? É, esse lixo que produz dentro do seu carro enquanto você viaja. O que você faz com ele? A Viviane Santos vai falar sobre isso na nossa Atitude do Bem. Vamos lá. Nas viagens de carro, geralmente consumimos bebidas e fazemos aquele lanchinho até chegarmos ao nosso destino, não é verdade? E o que sobra depois é aquele monte de sujeira. Por isso, o ideal é sempre carregar uma sacolinha para armazenar as embalagens e as garrafinhas. Ao contrário do que muita gente faz, nunca jogue o lixo nas rodovias. Jogar sacolas, garrafas, latinhas de alumínio, papelão, entre outros objetos, pode colocar em risco a vida de quem percorre a rodovia. É que alguns objetos, quando arremessados pela janela dos carros, podem fazer com que outros motoristas percam o controle do veículo. O lixo também pode atrair a presença de animais para a pista em busca de alimentos. Além disso, esses objetos podem se tornar ambiente perfeito para o mosquito ex-egypte, transmissor da dengue, febre chikungunha e zika vírus. Não jogar lixo nas rodovias é uma Atitude do Bem. É isso mesmo, Viviane. É uma bela Atitude do Bem. Então, se você, em todo o seu carro, vai fazer uma viagem curta ou longa, não há problema nenhum, leva sempre uma sacolinha plástica aí. Vai colocando, né? Tudo aquilo que você consome, vai colocando lá o lixo. E, na hora H, quando você descer, vai até um posto, onde você chegar e coloque esse lixo. Faça isso, ajude a gente. Sabe por que realmente é ruim, né? Você vê na... Às vezes você sai na rodovia e, de repente, você está vendo lixo para todo lado. Não dá uma boa impressão. E isso não é certo. Isso não é certo. Ah, deixa eu falar, deixa eu falar agora do Mufato, gente. A Páscoa já chegou no Mufato. Uma verdadeira explosão de economia e variedade para você comprar ovos, bombons e barras de chocolate para a família toda e parcelar em até seis vezes sem juros em todos os cartões. No Mufato também tem o bacalhau que você procura em filé, posta, lombo, desfiado. E você pode parcelar o bacalhau e o azeite em até três vezes sem juros em todos os cartões. Então aproveite essa grande oportunidade com a Páscoa Explosiva Mufato. Confira só essas ofertas. Explosão de economia e variedade. Páscoa Mufato, a maior da cidade. A maior Páscoa que você já viu. É explosão de sabor e facilidade. Lasanha, massa leve, 600 gramas. Clube Fato, duas ou mais, 5,89. Vilete, sassame, big frango, 1,6,97. A 100, paleta, 8,98 kg. Filete, tilápia, C, vale, 400 gramas. Clube Fato, 11,98. Bacalhau, desfiado, 19,90 kg. Arrostio João, 5,13,98. Páscoa Explosiva Mufato. Aproveite! Páscoa Explosiva Mufato, a maior da cidade. Tem muito sabor, variedade e preço baixo. O Mufato faz bem feito. Bom, e agora eu vou para uma pausa aqui no programa do Bem na Hora. Ah, a gente tem o Brasil do Bem, aquele quadro maravilhoso que a gente gosta muito. Tem cada história desse Brasil do Bem. E você vai acompanhar comigo daqui a pouquinho, depois do intervalo, ok? Eu estou olhando aqui no Facebook, 11 horas e quanto aí, gente? 11 e 19, quase 11 e 20, né? Quase 11 horas e 20 minutos. Pois é, deixa eu ver aqui no Facebook quem está vendo o nosso programa aqui. A Luana Raíssa, oi, oi, toda vez que você me disser oi, eu vou dizer... Tem uma música assim, não tem? Tem uma música assim bonita. A Ana Cláudia Cassal, é isso, Ana Cláudia? Está me mandando um oi para a gente. Samuel Lima, bom dia. Quem mais? Cida Leite, bom dia. Rose Oliveira, muito sucesso para vocês, para você também, Rose. Helena Maria Cano, gostei das receitas e da matéria e da repórter Viviane. Ela foi muito bem, mandou muito bem. Parabéns, Viviane, está vendo? Elisete bota bom dia e a Renata Perpétua também mandando bom dia para a gente. Agora, esse celular aqui, o som está alto demais. Deixa eu diminuir o som desse celular. Ah, e está aqui também, não está no Face, mas está aqui como lembretinho. Paguei a padaria. Então é seu esse celular aqui. Ah, marmita, você pagou a marmita? Aqui estava a padaria, você esqueceu. Mas a marmita, ela pagou a marmita. A Raiane pagou a marmita. Legal. Gente, que bom, viu? Vai interagindo com a gente. Alô, Li Pessoa, bom dia também para você. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. Que bom. Bem, na hora fica feliz quando a gente faz o programa junto com todos vocês. E a gente volta agora. Nós vamos viajar. Pega as malas aí. Nós vamos viajar agora. Vamos conhecer bons exemplos nesse Brasilzão tão lindo. Nós vamos conhecer um time de futebol diferente. É um time de futebol para amputados. Chama Adesul Maracanã. E é sucesso dentro e fora de campo. Cada atleta passou pela mesma dificuldade. Ter um membro amputado. Olha que história, gente. Olha que história. Vamos lá. Roda Brasil do Bem. São 18 atletas e 9 pernas para correr em campo em busca de gols. Mas, peraí. Essa conta não está errada, não? O cálculo não está errado. É esse mesmo. É porque a gente está aqui para conhecer um pouquinho sobre o time Adesul Maracanã. O time de amputados aqui do Maracanã. Todo sábado é dia de treino. Com direito a faltas, quedas e, claro, gols. Cada um desses atletas passaram pela mesma dificuldade. Ter um membro amputado. Em 2010, eu ia trabalhar às 7 horas da manhã e o carro colidiu comigo. Às 7h30 da manhã, o caminhão avanço foi a preferencial. Eu passei 26 dias tentando recuperar a perna e não foi possível. Me cruzou e teve que amputar. Desde os 5 anos de idade, veio um acidente, atrapalamento de carro e acabei perdendo a perna. Perdi a perna com 3 anos de idade, foi câncer. Foi câncer e eu estava com 35 anos. Foi um acidente ferroviário. Estava trabalhando no sábado. A um descuido de nada, eu vim me acidentar. Um acidente de trânsito no motor. Eu faço um acidente de trabalho, dirigindo o motorista, né? Eu fui desviado no ciclista, aí perdi o controle do carro. Estava indo para o trabalho de manhã, um colega meu. Aí o motorista foi e ele fez uma entrada lá. Fez uma entrada proibida, bateu na gente. Aí o colega meu morreu na hora, eu passei um mês internado no hospital. Eira total do braço. Aqui, todos encontraram no esporte uma forma de superar as limitações. Que hoje, para eles, não são mais um problema. As portas se abriam para a nossa equipe, para a nossa família. O futebol, agora, hoje, também é uma das paixões do esporte que eu pratico. Além da natação, corrida de rua, arremesso de peso, lançamento de darde, disco. Nós estamos sempre de portas abertas para quem quer praticar o esporte, quer conhecer um pouquinho do que é o seu potencial. Nós que fazemos parte da associação, acreditamos no potencial do atleta. Independente de qualquer deficiência ou limitação que ele tem, a gente não olha para a deficiência ou para a limitação. A gente olha no que ele tem de potencial. Hoje, dentro da associação, nós temos oito modalidades para o limpo sendo desenvolvidas com profissionais que fazem esse trabalho de forma voluntária. Nós temos o basquete em cadeira de rodas, nós temos o judô para cegos, o futebol de cegos, o power soccer, que é um futebol para a cadeira de rodas. Nós temos a natação, o atletismo, a bocha para o olímpico, que é aquelas pessoas que têm paralisia cerebral, severa. Então, hoje, dentro da associação, aquela pessoa que tem qualquer tipo de deficiência, nós temos o esporte adequado para ela, que ela possa mostrar para a sociedade, para a sua família, que ela tem um potencial. Já são quatro anos de time, muitos jogos e títulos também. Esse ano, a gente se consagrou campeão da Copa do Nordeste, que a gente conseguiu sediar o evento aqui do Maracanãú. E viajamos, mês passado, para o Campeonato Brasileiro, em Goiânia, na qual a gente bateu na trave de uma semifinal, ficamos a um ponto. Mas perdemos apenas duas partidas para os times que fizeram a final, que era o Corinthians, que é a forte equipe do Corinthians, e a equipe que estava sediando o evento, que era a Aparecidense de Goiânia. Procurem a nossa associação, a ADESU, a Associação Deficiência Superando Limites, que nós teremos um profissional e uma modalidade apropriada para você, e a gente vai poder lhe receber com toda a atenção, com profissionais qualificados que possam estar fazendo esse atendimento hoje. Todo dia é um novo desafio, mas também novas oportunidades de se superar ainda mais. Quem tem pessoas igual a gente, pensa que não são capazes, mas eles estão vendo aqui a gente que é capaz de superar qualquer coisa. Depende muito de você mesmo. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim, né? E seguir em frente, correr atrás. E daqui é para frente, não pode parar mais não, né? Como eu sempre digo, a vida continua. Essa jogada ensaiada é fantástica, hein? Fantástica. Que bela matéria. Muito obrigado, Fernanda Depuseno e o pessoal da TV Jangadeiro lá de Fortaleza. Que bom, né? Olha só que bom, que superação essas pessoas estarem jogando juntas, que é a equipe para o time de futebol Amputados, que chama ADESU Maracanã. E na noite de quarta-feira passada, dia 21, a seleção brasileira de futebol para Amputados enfrenta a Argentina pela... aliás, enfrentou a Argentina pela segunda e última rodada da primeira fase do Sul-Americano da modalidade. A competição conta com três seleções, Brasil, Argentina e Uruguai. E a Rayana faz questão de falar que no time do Brasil tem alguns corinthianos lá. Tem alguns corinthianos. Mas tem gente de todos os times aí, pode ter certeza disso. Que coisa, gente. Muito legal. Bom, e agora eu tenho um recado para você que quer ter um sorriso novo. É, um sorriso novo esse ano. Quem usa ponte, dentadura, está com os dentes amolecidos, sabe como faz falta ter dentes fixos, não é mesmo? Então veja agora o recado do Dr. Carlos sobre uma técnica que torna o custo-benefício de um tratamento com implantes muito melhor. Veja só. Essa terceira dentição, na verdade, é um tipo de prótese dentária, que nós chamamos de prótese protocolo. Então é uma maneira mais simples de você recuperar todo o seu sorriso sem você precisar fazer implante dente a dente. Então tem um custo-benefício muito melhor e tem resultados excelentes. Eu deixei aí no estúdio uma amostra para vocês darem uma olhada de como que funciona esse tratamento aí. A prótese protocolo é para pacientes que perderam todos os dentes ou para aqueles que possuem dentes com algum dano. Esta técnica permite recuperar toda a arcada dentária com poucos implantes. Você terá segurança, conforto ao falar, mastigar e sorrir. E quem vai fazer o seu tratamento é o próprio Dr. Carlos. São 14 anos de experiência, gente, e diversas premiações. Então ligue agora para agendar a sua consulta ou mande a mensagem Eu Quero no WhatsApp 189-8202-2000. Eu vou repetir, 189-8202-2000. Então, não perca tempo. Deixa eu ver se dá para dar uma olhadinha aqui no Face. Rapidinho aqui para a gente. A Sandra de Oliveira, eu sou de redenção do Pará. Nossa, que coisa boa. Está vendo a gente? A Patrícia dizendo oi. O Marcelo Zacarias, bom dia, Hernandes. A Silvana Marques também participando. O Daniel Damasceno, bom dia. Sou da cidade de Barbosa. Abraço para todos de Barbosa. E o Daniel, gosto demais do programa que é nota mil. Obrigado, Daniel. Opa, vai aumentar o cachê da gente aqui, tá bom? E agora vamos embora. Deixa eu deixar o meu pensamento. Deixa eu deixar, olha que bacana. E deixa eu deixar o meu pensamento do dia antes de ir embora. A águia gosta de pairar nas alturas, acima do mundo. Não para ver as pessoas de cima, mas para estimulá-las a olhar para cima. Muito boa. Fique com Deus. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Amanhã tem mais Bem na Hora. Continue aqui na programação do Bem na Hora. Vem aí o SBT Interior. Primeira edição, depois a Mira Filizola com o SBT e você. Continue com a gente. Bom dia. Tchau. Tchau.